É tudo nosso! Carvalho e viola, a velha linhagem, abençoa o monaco, graça homenagem ao céu, o céu de Madureira é mais bonito, te amo, Portela, além do infinito. Carvalho e viola, a velha linhagem, abençoa o monaco, graça homenagem ao céu, o céu de Madureira é mais bonito, te amo, Portela, além do infinito. Muito prazer, prazer, novamente encontrar vocês, ali pelas bandas das Flávio Cruz, nosso mundo azul ganha vez, e a guerra de salvos mundos. E eu, eu, o Filipe Caetano, no linhão do pano, pescoço ocupado, vencemos, mesmo machinalizados, no balar ou na porta-bandeira, a nobreza destino, o nata busqueou, deu águia. Carvalho e viola, a velha linhagem, abençoa o monaco, a velha linhagem, abençoa o monaco, o nata busqueou, chegou, andei na lá, botamente assumiu o velor, a curta rima falou, as maravilhas do mar, a brisa me levou. É um Brasil de glórias que encandeia, a boa idade é um copo de areia, eu vim me apresentar. E eu, o Filipe Caetano, emendas, lembras e mistérios de um amor, casa onde mora a profecia, clara como a luz de um esplendor. Senhamos lá, mas pela poesia, vivam esse sonho genuíno, de fazer valer nosso legado, vejo um futuro mais lindo, nas mãos de quem sabe o valor, alegria, alegria. E assim, porque ela é tanto mais, que nem cabe explicação, mas não viram os marmoates, pra chorar de erro, oi, carvalho e viola. Vamos lá! Alegria, alegria, alegria! E o céu! 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 Nosso mundo azul tem a vez, e aquela missão E eu, eu, meu filho já estando No linho do plano, pescoço ocupado Vencemos, mesmo marginalizados No banar, uma porta, a bandeira A nobreza destino, batalhos que ouve Eu, meu filho já estando Abre a roda, malandro que o samba chegou Andei na lavada, talvez já subiu pelo Acorda aí, mas falou, as maravilhas do mar Abre e exato Vencemos, mesmo Brasil A vaidade Eu vi O quê? Deixa o poder passar E vendas, ventas e mistérios de um amor Casa onde mora a profecia Clara como a luz de um estrelor Vencemos a mais bela poesia Vivam esses sonhos genuíno De fazer valer nosso negado Vejo um futuro mais lindo Ajuda e quem sabe o valor Sei por que lá Vencemos a mais bela poesia Tanto mais Vencemos a mais bela poesia O céu de madureira é mais bonito Te amo por dela, além do infinito Cavaco e viola A pele é a linhagem A bênção monaco É essa homenagem O céu de madureira é mais bonito Te amo por dela, além do infinito Muito prazer Prazer Novamente encontrar vocês Ali pelas pontas de Oswaldo Cruz Nosso mundo azul tem a vez E a guerra E a guerra não somos com dois Eu, o Felipe Caetano No linho do fano Pescoço ocupado Vencemos Mesmo marginalizados No banano Com porta-monteira Na nobreza Vestido a humildade Ata nos guiou E a guerra A sociedade Abre a roda Malandro que o samba chegou Andei na lábua Também já soube o pelô Bacuda e batalou Nas maradeiras rolar E a vida Que Deus Me levou E o Brasil Que engandeia A vaidade É um conto de areia Eu vim me apresentar E lendas Lendas e mistérios De um amor Casal que mora A profecia Clara como a luz E um peixe Sem alas Dá mais bela Poesia Vivo ao desse sonho Genuíno De fazer valer Nosso legado Vejo um futuro Mais lindo Nas mãos de quem sabe O favor Certo dela Vamos! Canto mais Mas não vi Mas não vi O favor Para chorar Que Deus Foi Cavaco e viola A velha linhagem A bênção monaco Impossíveis O que? Foi Cavaco e viola A velha linhagem A bênção monaco O céu 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 Muito prazer 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 Novamente encontrar vocês Ali pelas palmas Oswaldo Cruz Nosso mundo A jovem a vez E aquela missão E eu E eu O céu Em sua O céu 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 Não vou dar uma volta bocheira A nobreza destino Nós damos que ouve A nobreza destino Abre a roda, abre a roda, abre a roda A nobreza destino Também dá uma volta Mas já sonhei o pelo A toma ainda falou As maravilhas vão lá A nobreza destino Vejo um Brasil de glórias Que encadeia A vaidade é um ponto de areia Eu vim me apresentar E aí Deixa a fortuna lançar Que lembra Chega-se em distância de louvor Casal de glória, profecia Clara como a luz de um estrelor Sem armas, armas, bela poesia Viva o mesmo sonho genuíno De fazer valer nosso legado Vejo um futuro mais lindo Nas mãos de quem sabe o valor Se for pela Vamos lá Viva o mesmo sonho genuíno Viva o mesmo sonho genuíno Viva o mesmo sonho genuíno Te amo por dela Além de infinito Camaco e viola A velha linhagem Abenção monarco Você é o céu Te amo por dela Viva o mesmo sonho Te amo por dela Viva o mesmo sonho genuíno Muito prazer, prazer Viva o mesmo sonho genuíno Ali, prazer Eu posso voltar E a terra Abenção E eu Tchau.